Rapaziada, acabei de chegar aqui em casa, velho. Mano. Mano, eu cheguei. Meus amigos, tá abrindo o portão? Tá abrindo o portão? Mano do céu! Cheguei! Mano, olha isso, mano. Meus amigos, é melhor portão, mano. Vai ver meu carro. Véi. Olha o tato de gente, mano. Esse aqui é o novo carro do meu pai. Mano, acertou no carro, mano. A Amarok é a caminhonete. Caramba, mano. Aquela lá, Léo, que nós foi ver. Isso, René, é aquela mesmo, mano. Eu consegui comprar, velho. Não tem um desconto bom? Uma coisa pra falar. O quê? Acertou no carro. Acertou? Carro bonito, eu nunca vi pessoalmente, mano. E aí? Nossa, o senhor, o povo já tá em cima, velho. Piscina, tem que fazer uma piscina. É, mano. Nossa. É liso, é liso. Já caiu, já. É liso, é liso. É liso, é liso. Mano, já vai quebrar o carro do meu pai. Mano, eu vou... Oh, moleque! Oh, vou falar uma coisa pra você. Tá ligado que você chegou num patamar e dá um bagulho desse pro seu pai. Cê deu? Mano, eu dei, mano. Quanto custa? 120 mil? 150, 160. Mano, é 2017 isso, hein? O Alex merece, mano. O Alex merece, mano. Mano, meu pai merece demais, velho. Eu tenho uma dúvida aqui. O quê? Quem tem mais dinheiro aqui em casa, se é o Renato ou se é você. É, é. Eu acho que é o meu financiado. Não, isso aqui é financiado. Eu quase que eu não comprei isso aqui. Seu zói! Eu ia comprar outro. Eu ia comprar outra coisa. Eu ia comprar outro, mano. Eu ia comprar um carro mais antigo. Fala, fala. Sem mancada mesmo. Fala, fala. Fala, fala. Quem inventou isso? É, quem inventou foi o Roma. Mano, meu pai é o meu. Até o Roma tá em casa hoje. Alex, você tem um filho de ouro, Alex. Curtiu, mano? Eu quero ver o vídeo lá dando esse carro com o Alex. É uma hora, só o Alex falando. Eu também, mano. Eu quero dar esse carro tanto no meu pai, mano. Uma hora de vlog dando o carro com o Alex. É, velho. Na moral, mano. Esse carro, gente. Vai acabar com o carro aqui, velho. Vai acabar com a gasolina. Ô, é diesel, sabia? É diesel. Então não vai acabar com a gasolina. É, vai acabar com o diesel. Não vai acabar com o motor. Tem que ter saco. Hã? Tem que ter saco. É, tem o saco, velho. Não, não, não. Não, 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 não. Meu pai, meu pai quer arrancar. Deixa o meu pai arrancar. Arrancar. Aí arranca. Vai sufocar o menino aqui. Vamos ver o motor desse carro. É, mano. Deixa eu abrir aqui, ó. Olha os acessórios. Olha o dirigente, ó. Ó, ó. Ô, Ti. Não é nada, não. Ah, não. Não faz isso, não. Os acessórios que vêm, ó. Fui no drive-true com o saco, beado. Fui no drive-true com o saco. Por quê? Fui no drive-true com o saco. Olha os acessórios que vêm. Ah, não. Esse é meu amuleto. Eu tive que vir. O banco aquece? O banco aquece? O meu tá quente, tia. O aquece, não. O seu tá quente porque você tá na sua puta. Tá com o rabo quente, assim. Eu nem sabia que aquecia. Ô, mas sabe por que eu peguei, tipo, uma Amarok nova? É a interna do Jetta, mano. A interna do Golf GTI, mano. Não tá com cara que é forte, não, hein? Lógico que é. 4 por 4 integrado. Então dá um pau. Lógico que não. Lógico que dá. Lógico que não. Demorou, então. Que, qual que é? 2.0, isso aqui? 2.0, biturbo. 2.0. 2.0. É a sua? Sério? A sua é forte, então. Mas a sua não tem a tecnologia que essa aqui tem. A que é espertinha, viu? Hein? Mas a... Vamos fazer um racha? Ah, mas vamos fazer um dia. Mas esse carro é do seu pai ou é seu? Não, é do meu pai, mas, mano, a tecnologia que essa camarade tem, a Triton não tem. Você é mancada. Tá batendo, tá batendo. Ah, mentira que esse carro tem borboleta. Tem, mano. Só essa X1 que não tem. Mano, essa é nova. Mano, mas ela é nova, você é mancada. De verdade, mesmo. A cor dela é bonita. A frente dela é de LED, mano. Você já mostrou pra ele, viado? Não, mano. Eu vou mostrar pra ele ainda. Mano, nervosa, né, mano? Para de acelerar o desgraçado. Mano, você é mancada mesmo, velho. O que você achou, Coronado? Bonita, né, mano? Imagina, mano, igualzinho o Golfo. É, mesmo? Igualzinho. Ó, o motor do Baguio é gigante, mano. Obrigado. Meu pai vai gostar, né, mano? É, é da hora, viado. Eu gosto do seu pai. Agora que vai ter lugar pra levar as televisão, essas paradas, mano. É, mano, eu comprei a caminhonete, mas pelo troço dele, mano. Meu 4x5 mesmo? Nossa. Sai fora que eu vou levar o meu aí. Por quê? Ó, meus pneus de drift ali, ó. Meu pai vai me levar. Mas a caminhoneta do seu pai? É, mas ele vai levar pra mim. Você acha que ele não... Imagina, você tem um filho que faz drift. Ele não pode levar o meu 4x5? Acho que não. Ele não é seu pai. Ele é meu pai. Eu sou seu pai! Nervoso, né, nego? Mano, meu pai, mano. Carrão, nave. Ó o motor disso aqui, mano. O banco é ginormico, velho. Olha isso aqui. Tem cabos e cabos aqui que eu não sei nem pra que serve. Mano, o bagulho é grande, velho. Tá com a mão pipe, viado. É, vou... Não, ele vai ter que colocar. Isso aqui não é mão pipe, não? Não, isso aí é um filtro normal. Eu vou colocar filtro Cayenne. Filtro vermelho, viado. Filtro vermelho, viado. Ó o dedo, ó o dedo, ó o dedo, ó o dedo. É brincadeira. Mano, eu acho que foi a única que acertou. Você falou que era Amarok. Eu acho que o James já desconfiado por causa dos vídeos. Ele edita, tá ligado? Ele vai vendo. Os vídeos? Mas quando você estava bem em dúvida, porque ele falava que não tem dinheiro... Mano, eu não ia pegar essa Amarok. Eu não ia pegar essa Amarok. Eu ia pegar uma Amarok branca que tinha lá, só que ela era mais antiga, só que ela era mais barata. Velho, ele me ligou falando que o financiamento aprovou na cresteia, foi no sábado lá, mano. Foi no sábado, mano. Minha cara no vídeo, a rapaziada viu. Meus amigos, isso aqui é com camoneta. Tem gente que está escondendo uma hora aqui, viu? Por quê? Tem gente que não sei não, eu vi boatos aí, que tem gente que... O quê? Que também vai comprar um treco assim, viu? Quem? Não sei, estão falando aí que tem gente que vai lançar camoneta, velho. Quem vai comprar camoneta? Não sei, é boato que... Você sabia que tem mais avião no mar do que submarino no céu? É mesmo. É mesmo. O que tem a ver? Ah, é mesmo. E aí, Gu? O que você achou do carro, mano? Eu mando ou você manda? Curtiu? Bem cuidada, né? Não, você é mancada mesmo, a minha camoneta foi um achado, mano. Você é mancada. E ela faz... Não? Ainda não. Ainda não. Mas, rapazinha, um dia... Nervoso, hein? Nossa, mano. Gente, de verdade. Mas você não faz não, gente. Eu só não faz? Você tem umas botelinhas. Ah, é? Não é não, você quer, mas a minha camoneta é novinha. Mano, você é mancada? É um carro, mano. É um carro que, tipo... Eu dei pro meu pai. Ainda não dei, né? Vou dar ainda. Ainda é meu. É um carro meu. Mas eu vou dar pra ele. Vê aí. É um bagulho muito gratificante pra mim, até porque eu falei que... Eu vendi o Golf GTI que eu deixava com ele. Mano, e ele ficou sem carro agora, mano. Eu vou dar esse carro pro meu pai. Ah, e se risca aqui no carro aqui? Ah, o Seis que fez aí, ó. Dando umas pisadas. E onde que é o step, então? Vamos ver se você sabe. Embaixo, não é não? Não, olha aí pra você ver. Não tem? Não, olha aí. Então já pegaram quando eu deixei ali. Olha aí. Ah, não consigo abaixar. É ali mesmo, ó. Acho que esse carro era bem cheio de lá. É, era só pra ver se você tava bom de... Não, né? Nossa. O quê? É redondo e preto. Ah, cala a boca, vocês é retardado. Pô, vou falar uma coisa pra vocês. É 4x4 integral. Integral. Integral é as 4 rodas juntas, não desliga. Tipo, é tipo tudo desblocado. As 4 do avião. É. As 4 é bloco. Eu achei que era um carro light, entendeu? É, pão, pão. Ele comia só pão integral. Ah, vai. Você é muito idiota. Mano, você é mancadão. É uma caminhada de frente forte. Agora você que você põe um acessório, eu ajudo você. Hã? Você ia pôr uns acessórios lá, eu ajudo você. É, mano, eu vou colocar um tampão aqui. Integral é o dia inteiro. Nossa. Vamos botar um som pra teu pai? Vem, mano. Vamo. Ô, o som da minha cerveja, eu tirei. Eu vou colocar aqui. O que? O que? Se rapitar alguém, pelo menos vai ficar com bateria. É. Por que tem? Dá pra acender um charotone. É, já faz a piscina. Já faz a piscina e já molha o trocutado. Olha lá, o Zé da trolladinha ali, ó. Vou dar choque aos meus amigos. Ah, mano, eu curti demais. Pô, você acha que na hora que meu pai vê esse carro aqui? Ele vai desmaiar, mano. Eu dou mesmo, mano. Ele vai chover. Ah, mas você sabe que ele malou? Hã? Eu dou mesmo. Eu percebi. Tu é? Tu é, né? É, é. Ele escutou só um pouquinho, ele tá errado. Tu é? Ele é impostor? É. Vamos escolher ele. Vamos escolher ele. Você não é mais tripulante, tipo um pouquinho? Mas que tipo de acidente aconteceu nesse caminhonete? Ah, que acidente, o quê? Você aqui é todo acidentado aí, essa cara remendada. Não é mais tripulante, mano, isso aí, velho. Não, mano. Não, mas se o de céu vocês... Isso aqui não é de São Paulo, não, Cauê? Não, meu casal, o meu é de enchente, mas tá zero. Tá ligado, né? Lavou, tá novo. Não, lavou, tá zero. Não, né? Mano, rapaziada, eu fico imaginando na hora que meu pai vê esse carro, mano. Na moral mesmo, mano. Fora as brincadeiras, tá ligado? Mano, é um carro nervoso. Olha isso aqui, gente. Nossa, velho, eu não acredito, mano. Meu pai, ele... Eu não sei qual que vai ser a reação dele, eu acho que ele nem vai acreditar na hora que eu falar que é dele. Para de mexer, eu enfio esse dedo na onda que não pode, não. Carburador sujo. Para de bater. Vamos, 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 vamos. Eu quero entregar o carro novo, meu pai. Vamos lá. É, eu acho que tá comprando o outro. E você vai tirar a tampa, então? Tá comprando a nave? Vamos, meu filho, vamos tirar essa tampa, eu não vou embora. 458 Itália, vai, bobo, vai. Presta, você vai comprar essa? Tô, vai chover. Então tá bom. E aí, o que você achou, velho? Na moral. Mano, eu, sinceramente, a caminheta mais bonita que eu já vi, os meninos sabem, quando eu fui comprar a L200, eu pensei muito nessa daqui, mas aquela L200, mano, não quebra. Sim. Mas essa aqui diz que agora não quebra também essas roupas, velho, mano. Não, essa é de 2017. É que a polícia tá usando, mano, a Rotão. Essa aqui, por isso que ninguém dá fuga, velho. Não, tá moral. Vai, Renan, você comprou um Renegade, fica de boa, Renan. Vamos tirar um raço, então, o Renegade. Focando, cara. Focando, é, mano. É, mano, é. Mano, mal goiaco de chicante. Ô, mano, na moral. Mano, na hora que eu fui escolher esse carro aqui, eu não ia comprar. Eu acho que você sempre veio pro seu pai. Tem gente aí que não deu presente pro pai, né? Parabéns, nossa. Não, deu celular, só dotado. Deu iPhone pra mãe, iPhone pra irmã, pro pai, deu um Moto G3. É. Olha só os invejosos do celular. Legal, parabéns. Seu pai merece, meu pai? Eu, do Xiaomi? Eu tenho, eu não tenho tanta condição. Eu tenho uma Mercedes, eu tenho um Neta. Ah, mano, fez muito beijo. O tio, o que você deu pro seu pai? Ah, então tá falando de pai, eu entrei na onda. O que eu dei pra ele? É. Um filho, né, mano? Só desgosto. Que não enche o saco dele. Deu uma Neta, deu uma Neta. É, deu uma Neta. Deu uma Neta, né? E o Miguel? Disgosto. Só trabalho. Disgosto. Isso é coisa que vocês não conseguem, entendeu? Você não vai conseguir dar uma Neta. Claro que eu consigo. Se um dia eu namorar, você vai ver se tanto que eu não vou trepar. Tem quem que você quiser. Eu não consigo dar uma Neta pro meu pai, mano. Só se o Renato engravidar, mas eu não consigo. Bom, eu tenho assuntos pendentes com você hoje. Demorou, seu Zé Roela. Mano, os caras também me intimam pra um rastro. Não é isso, meu gato. Ai, ai. Tira essa câmera da mão aí. Não, não foi a câmera não. Foi o celular? Não. Ai, sai fora. Não tenho nem o celular no bolso. Rapaziada. Mano, esse vídeo foi mostrando a nova caminhonete do meu pai e pros meus amigos. Essa ideia é nervosa, mano. Parabéns. Essa ideia é em seus olhos. Amarok, Zé Roela. Mano, nervosa, velho. Isso nem mancada mesmo. Olha isso aqui, velho. Eu imagino o dia que eu der essa caminhonete pro meu pai. Velho. Mano, meu pai vai, sei lá, se ele vai chorar, se ele não vai acreditar. Se ele vai pensar que é brincadeira. Se ele vai pensar que é um carro alugado e que eu tô trolando ele. Mano, de verdade, eu não sei o que ele vai pensar, velho. Olha isso aqui, mano. Que bagulho gigante. Ocupa... Mano, ocupa o estacionamento inteiro, tá ligado? Também tá no meio da rua, né? Mas, velho, o bagulho é gigante, mano. Gigante. De verdade. Mano, na moral, velho. Tô feliz. Feliz demais, sabe? Porque é realmente, mano, um presente meu pro meu pai. Tô gravando esse vídeo de mostrar meus amigos até porque... Mano, eu acho que ninguém acreditava, tá ligado? Tipo, acho que até vocês nem acreditavam. Eu também não acreditava. Na hora que eu falei pra minha mãe que ia comprar um carro pro pai, ela não acreditou. Daqui a pouco ou amanhã eu vou gravar o vídeo mostrando o carro pra minha mãe, pra minha família. Eu quero ver, velho, a reação deles, tá ligado? E o dia que eu for mostrar pro meu pai esse carro vai ser amanhã. Então amanhã eu vou, tipo, dar um dos presentes mais da hora pro meu pai, tá ligado? Um dia eu quero presentear ele com uma casa, minha mãe com uma casa, tá ligado? Mas no momento eu vejo que ele precisa de um carro e ainda é melhor uma caminhonete, tá ligado? Tipo, pensa num bagulho de coração que é muito satisfatório você presentear seu pai ou sua mãe ou por quem você for criado, tá ligado? Com uma coisa tão da hora, uma coisa tão nobre. Então eu fico com isso no pensamento. É mais satisfatório eu ver minha família feliz do que ver eu próprio feliz, tá ligado? Mano, eu acho que o próximo presente que eu vou dar... Sei lá, mano, vai ser uma casa pra minha mãe. Isso eu não sei. Aí vai ter que ajuntar dinheiro porque agora é pra pagar essas parcelas desse carro aqui. Meu amigo, vai demorar, hein? Então, gente, de verdade, o vídeo foi esse. Foi mostrando o carro pros meus amigos. Hoje tem muita gente atarefada, mas, velho, todo mundo parou o que tava fazendo porque, velho, veio o Cauê lá de São Paulo, veio gravar um clipe aqui em Londrina com a gente. Os meninos tão correndo porque eu acho que o Boto também chegou aí de Balneário Camboriú. Tá gravando o vídeo também. Eu acho que ele tá tão atarefado que ele tá lá fazendo o que ele tem que fazer. Mas, mano, os meus amigos, eles pararam o que eles estavam fazendo pra ver o carro. Então, eu fiquei muito feliz por isso. Porque, mano, é uma conquista legal, tá ligado? É uma conquista... Mano, uma conquista, tipo, louca, velho. De verdade mesmo. Tô muito feliz. Eu espero muito que você tenha gostado do novo carro do meu pai. Mano, fica aguardando o próximo vídeo de amanhã que vai ser mostrando um novo carro pro meu pai. Demorou? Então é isso. Pode ser de vídeo aqui. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou, fui. Tchau, tchau, tchau.